Manchester City e Inter de Milão, jogados que você também acompanha por aqui, então deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Ele encara por aqui, a marcação tenta avançar, levou na linha de fundo, pisou na bola, segurou, Bonaventura, vai bater pro gol, pra fora! Passa perto, grande chance! O West Ham se segura, a Fiorentina tá em cima, Bonaventura segurou, limpou, vai bater pro gol, salva o goleirão, mais uma! Vai salvando o West Ham por aqui, o Fabianski! Escanteio pela direita, vem Bonaventura na cobrança, mandou lá dentro primeira trave, na meia Antônio, Antônio já abriu na esquerda, nas costas do Dodô! E vem avançando bem, o West Ham tentou o passe, sobrou, encarou, vamos ver, Paquetá, Paquetá, Paquetá tá impedido! Tá impedido, não tá valendo o lance! 69 minutos, pra buscar o título da Conference, Nigue 1, bateu pro gol! Carimba Barreira, com ela, tocou, bela bola com Paquetá, pode ser agora o gol do título, Paquetá encarou, limpou, bateu pro gol! Gol! No West Ham! Pra buscar o título! Pra fazer a festa da torcida! É dele, é de Lucas Paquetá! Chama na responsabilidade! Nigue 1 chegou muito bem no clube, teve aquele período ali de adaptação, Mas agora ele chama a responsa pra cravar o gol do título! De bola, Gonçalves, acelera aqui pela lateral, chega com o foul na cobertura, ele segura, toca atrás, procura espaço, olha o vacilo da saída de bola! O Bonga dominou o Arthur Cabral, a batida, salvo o goleiro! Fabianski de novo! Acabou ali se enrolando! Escanteio aqui pela esquerda, cruzamento lá dentro, tira a zaga! A Fiorentina é todo ataque, a equipe do West Ham se segura! Bowen segurou, botou pra correr pra cima da marcação! Tem Antônio fechando, Antônio pela meia, ele encarou, segurou, limpou bonito, tocou pra Paquetá pro segundo! Gol, 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 do West Ham! Pra confirmar o título da Conference League! Pra fazer a festa da torcida inglesa por aqui! Contra-ataque perfeito, bom, e viu o Paquetá que bateu firme! Pra superar o goleirão, pra colocar o West Ham com as duas mãos na taça! Fez a festa, a torcida do West Ham! É o West Ham conquistando aí um título europeu, fazendo a festa da sua torcida! Ele que é um dos poucos ingleses que tem o título da Liga dos Campeões! E... Tá lá! O West Ham, campeão da Conference League! Vem sendo com dois gols dele! Dois gols de Lucas Paquetá!